Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo É só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram que é totalmente gratuito Vou deixar no primeiro link da descrição Até aqui não esquece de deixar o like pra mim, se inscreve no canal e também ativa as notificações Eu tive essa semana de viagem, mas meus amigos eu estou deixando o conteúdo gravado Pra vocês não ficarem sem conteúdo ao longo dessa semana Então, pô, deixa o joinha aí pra mim, você me ajuda demais Bom, fisiologia do emagrecimento Como que a gente faz pra emagrecer? Eu costumo falar que o emagrecimento nada mais é do que um estresse que o nosso corpo sofre e acaba se adaptando Dá uma olhada nesse esqueminha que eu fiz aqui pra vocês Eu vou diminuir a minha tela Pra não ter que ficar lá do outro lado Então, ó, o exercício físico, ele é um estresse fisiológico Você submete o seu corpo ao estresse, ele tende a se adaptar Cada vez que você submete o seu corpo a esse estresse, ele passa a secretar hormônios Esses hormônios, eles vão ser liberados, por exemplo, lá pelo seu músculo estriado esquelético Como no caso da interleucina 6 Eles vão ser liberados, por exemplo, pela sua glândula suprarenal Como no caso das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina E também como no caso do cortisol Esses hormônios, a gente pode falar do GH, o hormônio do crescimento Liberado também lá pela sua hipófise O que vai acontecer aqui é que o GH, as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina O cortisol e a interleucina 6 Vão lá no seu tecido adiposo e vão ativar duas enzimas A primeira delas é a ATGL Que é uma lipase do tecido adiposto A segunda delas é uma chamada lipase hormônio sensível Essas duas enzimas vão estar lá dentro do seu adiposto, da sua célula de gordura Vamos passar aqui pra cima, peraí Elas vão lá dentro da sua célula de gordura E elas começam a quebrar o triacilglicerol Que é a gordura, começa a quebrar a gordura E disponibiliza glicerol e ácidos graxos Esses caras aqui, eles conseguem servir como substrato Lá pela sua musculatura que está sendo trabalhada Durante o exercício físico Olha só como o corpo, ele é fascinante A fisiologia, ela é fascinante Então, você fez exercício Submeteu o corpo a um estresse fisiológico Dessa forma, você começa a liberar alguns hormônios O seu músculo estriado esquelético libera a interlocina 6 A sua glândula suprarenal começa a liberar catecolaminas, adrenalina e noradrenalina E também cortisol A sua hipófise começa a liberar GH Esses hormônios, eles vão até o seu tecido adiposo Encontram a célula de gordura Que é o seu adipócito E começam a quebrar as gorduras que estão estocadas na forma de triacilglicerol Disponibilizam dessa forma, glicerol e ácidos graxos Esses caras conseguem ser queimados, entre aspas, oxidados Lá pela sua musculatura Sobretudo os ácidos graxos Esse glicerol pode ir lá para o seu fígado Mas, esses ácidos graxos vão ser oxidados lá pela sua musculatura Que está sendo trabalhada durante o exercício físico Então, a gente começou aqui e voltou para cá E isso, eu estou fazendo o que? Eu estou tirando a gordura do meu tecido adiposo Se eu estou tirando a gordura do meu tecido adiposo Eu vou conseguir diminuir o meu percentual de gordura? É evidente que sim É claro que sim Eu vou conseguir emagrecer? Sim Então, se você quer emagrecer É fundamental a prática regular de exercícios físicos Ah, um outro cara que eu esqueci, já estava pulando Vou voltar aqui para o cantinho Outro cara, um outro hormônio Outros dois hormônios que são extremamente importantes Para que tudo isso funcione São os hormônios da glândula tireoide O hormônio T3 e o hormônio T4 Eles regulam o metabolismo Então, é claro que Por mais que esses mecanismos Deixa eu voltar aqui Fez exercício físico Você é uma pessoa com hipotireoidismo Vamos supor que você conseguiu fazer exercício físico Normalmente, quem tem hipotireoidismo Tem uma certa indisposição Se você tem hipotireoidismo Cara, vai ser um problema isso dentro do emagrecimento Porque você precisa dos hormônios T3 e T4 funcionando Para que todos os seus órgãos e sistemas também estejam funcionando Inclusive, todo esse mecanismo Os hormônios T3 e T4 vão atuar nas células Aumentando o metabolismo dessas células Ativando o metabolismo dessas células Então, é fundamental Você ter os hormônios da glândula tireoide Joinha Ah, Jeff Eu tenho hipotireoidismo Significa que eu não vou emagrecer? Não Significa que você tem que fazer um acompanhamento Com algum endocrinologista Para que ele te passe, por exemplo Uma levotiroxina Você consuma essa levotiroxina Que é o hormônio T4 E aí você consiga ter todo esse mecanismo Reguladinho também Beleza?